Você foi dar entrada no seu seguro-desemprego na carteira de trabalho digital, mas na hora que você foi criar a sua conta de acesso, apareceu lá que você já tinha essa conta. Mas você não lembra da tua senha? E segundo ponto, você já deu entrada lá no seu seguro-desemprego, apareceu lá a data, a sua parcela, parece que foi depositada, mas ainda não caiu na sua conta. Então fica nesse vídeo que eu vou estar sanando todas essas dúvidas para vocês. Vamos lá? Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Paulo Ribeiro, tudo bem com vocês? Então gente, a solução do primeiro caso que eu comentei com vocês é o seguinte, isso aconteceu com a minha sogra, ela foi dar entrada no seu seguro-desemprego através da carteira de trabalho digital, porém quando ela foi criar a sua conta de acesso lá na carteira, no aplicativo, apareceu que ela já tinha uma conta. Ela não está conseguindo recuperar a senha, por quê? Porque ela perdeu o e-mail dela e perdeu também o telefone. Então o que ela fez, qual foi o método que eu usei para ajudar ela? Foi bem simples, eu entrei em contato com o Ministério de Trabalho, com a ouvidoria, e quando eu entrei em contato com eles por e-mail, eles me responderam a seguinte informação, vou colocar aqui na tela. Então pessoal, aqui, estou na tela do meu computador, estou aqui agora na tela do meu computador e eu vou te mostrar a resposta deles. Eles responderam assim, bom dia, informamos que não tem como cancelar a sua conta da carteira de trabalho digital. Aí ele botou aqui, nos envia os documentos abaixos relacionados para que possamos encaminhar e dar prosseguimento ao seu requerimento de seguro-desemprego. RG, CPF, carteira de trabalho, frente e verso, termo de rescisão, assinado e datado, declaração de escolaridade do próprio punho, páginas da carteira de trabalho, do contrato de trabalho e anotações gerais, comprovante de residência e foto de rosto. Então gente, essa foi a mensagem que eles me enviaram. Eu enviei essa mensagem para eles através do formulário para a ouvidoria, falando que eu perguntei se tinha como cancelar o meu acesso da carteira de trabalho digital para depois ir criar uma nova conta para minha sogra. Eles falaram que não, mas eles deram ali aquele prosseguimento, aqueles procedimentos ali para dar entrada ao meu seguro-desemprego. Então, o que acontece? Se você não está conseguindo acessar a sua carteira de trabalho digital para dar entrada ao seu seguro-desemprego, entre em contato com eles via formulário, entre em contato com a ouvidoria e eles vão estar fazendo todo o procedimento para vocês. Se você não sabe enviar esse formulário para eles, se você não sabe entrar em contato, eu vou colocar o link aqui do vídeo na descrição, na descrição aqui do vídeo, o link de eu ensinando a como entrar em contato com a ouvidoria do Ministério de Trabalho. Então acessa lá, que está bem explicativo. Aí, no procedimento, eles vão pedir todas essas informações, aí vão perguntar se você quer que esse dinheiro caia em alguma conta da Caixa ou no Caixa Tem, que agora o Caixa Tem também está pagando esses beneficiários do seguro-desemprego. Tá bom, gente? Então essa aí é a solução. Segunda solução aí, vamos lá. Poxa, Paulo, na carteira de trabalho digital eu tenho até acesso, mas aparece lá que a minha parcela já foi depositada, né? Parece que a minha parcela já foi emitida, mas não caiu ainda na minha conta, não caiu na sua conta lá que você pediu para ser depositada. Então, gente, a solução é a seguinte, eu vou te dar aqui três métodos, hoje eu vou te dar três métodos. Por quê? Não existe um método certo, esse aqui é infalível. Não. Por quê? Eu tenho um grupo no WhatsApp com os meus inscritos e muitos desses inscritos, cada método deu certo para cada pessoa, né? Então eu vou te dar os três métodos e você tenta os três. Se você conseguir um deles, e eu creio que você vai conseguir, comenta aqui no vídeo, comenta para encorajar o pessoal que está assistindo esse vídeo. Então, gente, o primeiro método é o seguinte, vai até o CINE da sua região. O que é o CINE? É o Sistema Nacional de Emprego, né? Mas ele está trabalhando, é um órgão que está trabalhando junto com o Ministério de Trabalho, junto com a economia, né? Porque nessa questão de pandemia, eles estão dando esse auxílio também, tá? Estão resolvendo situações do seguro-desemprego. Então vai lá no CINE da tua região, vai lá no Google Maps, dá uma pesquisada lá, CINE da região tal, né? Bota a tua região e vai aparecer lá as localizações. Então vai lá com seus documentos, com a sua declaração de escolaridade, vai com tudo, né? Vai com o teu papel lá do contrato, da rescisão, vai com todos esses documentos, tá bom? E vai até o CINE. Se você não consegue ir até o CINE, tá bom? Você tem uma segunda opção, vai na Caixa Econômica, tá? Eu vou dar uma dica para vocês. Algumas pessoas conseguiram resolver na Caixa Econômica, tá? Mas esse tipo de procedimento é muito raro a Caixa Econômica conseguir resolver. Mas vai lá, porque é um dos métodos aí para você estar tentando resolver essa questão do seguro-desemprego, dessa parcela que não caiu na... E o terceiro, que é, eu posso falar para você, que é um 99,9% de dar certo, é entrando em contato com eles via formulário. Esse método eu fiz quando eu dei entrada ao meu seguro-desemprego, né? Quando eu saí da empresa e dei entrada ao seguro-desemprego, eu não consegui resolver na Caixa, né? Eu não consegui ir no CINE porque aqui da minha região estava fechado, mas eu consegui entrar em contato com eles via formulário. Você vai explicar no formulário que você entrou na carteira de trabalho digital, fez todo o procedimento lá para estar recebendo o seguro-desemprego, né? Apareceu lá as datas de emissão, mas quando chegou a data, né? Está aparecendo na carteira de trabalho que está emitido, mas não caiu na sua conta, né? Que está depositado, mas não caiu na sua conta. Então você vai explicar toda essa situação e eles... Pode falar uma coisa com vocês? Eles vão te responder, tá? Não te respondem no mesmo dia. É raro, tá bom? Podem te responder. Se você mandar mensagem de manhã, pode ser que eles te respondem à tarde, mas é certo deles te responderem no dia seguinte de manhã. Então eles vão te responder, vão pedir alguns documentos, né? Vão pedir algumas informações e aí você vai ter que estar encaminhando para eles por e-mail, tá bom, gente? E se você não sabe fazer isso também, Ah, Paulo, eu quero entrar em contato com eles via formulário. Aqui na descrição do vídeo também tem o vídeo de eu explicando o passo a passo de como entrar em contato com a ouvidoria, com o Ministério de Trabalho para estar resolvendo essa questão do seguro-desemprego, da parcela do seguro-desemprego que não está caindo na sua conta. Tá, gente? Então esse é o vídeo de hoje, espero que esse vídeo venha ter te ajudado de alguma forma. Dá o like aí, comenta, comenta as suas dúvidas, comenta tudo aí, comenta aí, tá bom? Porque isso vai ser uma forma de eu estar gravando mais vídeos. Comenta se um desses métodos deu certo, se um desses métodos foi aí viável para você. Tá, gente? Então espero que venha ter te ajudado. Aqui na descrição do vídeo tem vídeos de vagas de emprego, de jovem aprendiz, também tem vídeos de outras dúvidas que eu sanei também referente ao seguro-desemprego e eu tenho vídeos aqui também referente ao auxílio emergencial. Então clica aqui, está tudo na descrição, bem explicativo para vocês, tá bom, pessoal? Então valeu e até o próximo vídeo.